Localizada no bairro Mercês, com acesso planejado pela rodovia estadual PE33, a sede definitiva do campus Cabo de Santo Agostinho do IFPE é resultado de um investimento total de mais de 35 milhões de reais. São mais de 12 mil metros quadrados de área construída, divididos entre dois blocos de sala de aula com 30 ambientes, dois blocos de laboratório com 24 ambientes, biblioteca central com salão amplo, três salas de estudo, uma sala de vídeo para 40 pessoas, creche projetada para atender em parceria com o município até 56 crianças de 0 a 6 anos de idade, auditório central para 439 pessoas, além de bloco administrativo, bloco acadêmico, mini auditório, área ampla de convivência e ginásio poliesportivo. Cerca de 1.500 estudantes serão atendidos por uma estrutura moderna, bem equipada e pronta para promover educação pública de alta qualidade. Essa é a marca do Instituto Federal de Pernambuco.